No próximo dia 3 de junho, festa de Corpus Christi, nós celebraremos em toda a nossa Arquidiocese de Campinas esta maravilhosa festa. E aqui em Campinas, de maneira muito especial, a nossa missa da cidade será às 4 horas da tarde na Estação Cultura, a antiga Estação da Fepasa, e de lá desceremos com a procissão até a Catedral Metropolitana. Portanto, dia 3 de junho, na Estação Cultura, antiga Estação da Fepasa, a nossa missa solene de Corpus Christi, às 4 horas da tarde. Venham todos, venham todos para a mesa que já está preparada para acolher você. Um abraço do Pai. Um abraço do Pai.